E aí galera que acompanha o canal Truque Force. O caminhoneiro foi flagrado dirigindo uma carreta com o baú totalmente destruído na rodovia Anhanguera. Ele estava embriagado, atingiu dois ônibus e alguns veículos e foi detido pela polícia na cidade de Cajamarca. Após ser conduzido à delegacia, ele responderá por desobediência e embriaguez ao volante. Ninguém ficou ferido. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Caramba, rapaz, o cara arregaçou o baú e tá indo embora esse baú que derretado. Você tá perdão. Nossa senhora do céu. Ele é louco, rapaz. Ele joga de tudo que conseguiu passar pelo guarda. O cara conseguiu passar pelo guarda. Ele tá doidão. Nossa senhora. Isso é de corda. Ah, não é normal mesmo, cara. Não tá normal não. Não tá normal mesmo, cara. Não tá normal mesmo, cara.